Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas eu sei se se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que a vaqueira é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que amanhã aqui é quem te deixa louco Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas eu sei se se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que amanhã aqui é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que amanhã aqui é quem te deixa louco Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Se arrependimento matasse, voltaria no tempo, faria tudo certo Eu não brincava com seu amor, eu juro não brincava com seu amor Mas brinquei, me feri, na tentativa de eu me curar Descontei na cachaça e me arrependi Foi quando ele chegou no bar Com outra mulher, meu Deus, eu tava lá A lágrima escorreu no copo Foi quando eu misturei bebida, amor e ódio Foi quando ele chegou no bar Com outra mulher, meu Deus, eu tava lá A lágrima escorreu no copo Foi quando eu misturei bebida, amor e ódio Foi divórcio Mas brinquei, me feri, na tentativa de eu me curar Descontei na cachaça e me arrependi Foi quando ele chegou no bar Com outra mulher, meu Deus, eu tava lá A lágrima escorreu no copo Foi quando eu misturei bebida, amor e ódio Foi quando ele chegou no bar Com outra mulher, meu Deus, eu tava lá A lágrima escorreu no copo Foi quando eu misturei bebida, amor e ódio Foi divórcio Que deu pra nós, eu tava lá Paredões de burro, a história alamanha aí E eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dela com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ela é um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua e casou em qualquer lugar Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes dela com você Mas sempre que eu vejo seus stories Feliz com ela é um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Na rua e casou em qualquer lugar Agora fica aí ligando Chorando Chorando só se lamentando Lembra que te falei Não foi só uma vez Que ia me perder de vez Mas a você desejo sorte Porque sua felicidade Tava comigo e você sabe Aceite essa realidade Porque o amor que eu te dei Outra não vai estar Mas você não me ouviu E foi se aventurar Quebrou a cara Agora me perdeu de vez Porque o amor que eu te dei Outra não vai te dar Mas você não me ouviu E foi se aventurar Quebrou a cara Agora me perdeu de vez Fica chorando aí Não muda o que passei Pode sofrer sozinho Que ninguém vive de amor de ex Fica chorando aí Não muda o que passei Pode sofrer sozinho Que ninguém vive de amor de ex Agora me caí ligando Chorando só se lamentando Lembra que te falei Não foi só uma vez Que ia me perder de vez Mas a você desejo sorte Porque sua felicidade Tava comigo e você sabe Aceite essa realidade Porque o amor que eu te dei Outra não vai estar Mas você não me ouviu E foi se aventurar Quebrou a cara Agora me perdeu de vez Porque o amor que eu te dei Outra não vai te dar Mas você não me ouviu E foi se aventurar Quebrou a cara Agora me perdeu de vez Fica chorando aí Não muda o que passei Pode sofrer sozinho Que ninguém vive de amor de ex Fica chorando aí Não muda o que passei Pode sofrer sozinho Que ninguém vive de amor de ex Que ninguém vive de amor de ex Chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Saudade Como é que eu faço Pra arrancar do peito A minha metade Esquecer seu beijo E me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca Que era minha Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda Não tô pronta Faredão Faredão Fade Varão Tamo junto Tamo junto Chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade 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 Como é que eu faço Pra arrancar do peito A minha metade Esquecer seu beijo E me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca Que era minha Já tem outro dono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda Não tô pronta Portal do Arrocha Portal do Arrocha Esse papo Que é passado Já ficou pra trás Mas toda quinta Tem o nosso CBT Se eu te mando mensagem Não responde Se eu faço ligação Caixa postal Você sempre me deixando Você sempre me deixando tão carente Cadê o nosso amor Dói 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 A solidão Só vem pra machucar Quando eu não Quando eu olho Dói 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 Paredão do Cachorrão E meu amigo Geraldo Divulgações Vocês são estouros Até você falar que eu Não tomo vergonha nas caras E eu gosto mesmo de sofrer Por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Eu só quero um favor Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinho Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinho Demora não Eu não quero cama Eu não quero cama Eu só quero um favor Termina comigo Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinho Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que eu não sou feliz sozinho Demora não Demora não Tô quase desistindo E pra cantar comigo Só de olhar suas fotos Você dentro de mim Porta de vai Eu já não passo pela frente Tô triste Tô triste Eu tô triste E você foi embora Os olhos contam Meu coração chora E eu tô na DP Pois a sua partida foi precoce A minha mente pesa Meu coração sofre Só de olhar suas fotos Bate uma saudade A vontade de te ver não passa Tô aqui Sentado nessa praça No mesmo lugar que eu te conheci E te perdi Tá doendo em mim Tá doendo em mim Não tem cachaça que tira você dentro de mim Porta de vai Eu já não passo pela frente Tô triste Tô triste E não tem cachaça que tira você dentro de mim Porta de vai Eu já não passo pela frente Tô triste Eu tô triste E você foi embora Os anjos cantam Meu coração chora E você foi embora Os anjos cantam E meu coração chora Eu wam to ouç Keis E você foi embora E você é? É você foi embora